Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Quase que hoje não sai ver do motivo, já tá aqui na legenda, imagino que vocês já saibam, né? Então, enquanto roda a vinheta, já deixa aquele like gostosinho, já se inscreve aqui no canal você que ainda não é inscrito e vem comigo saber o que aconteceu. Roda a vinheta! Gente, hoje, assim, eu tava começando a arrumar as coisas aqui pra gravar o vídeo, a minha irmã tinha acabado de sair daqui de casa e eu fui procurar o Bertô e cadê o Bertô? Eu acho que só entendi isso quem já teve algum animal de estimação que fugiu, ou um gato, ou um cachorro, ou alguma coisa do tipo assim, ou um passarinho, né? Porque peixe não foge, tartaruga também não, é, ou um gato, ou um cachorro, ou um passarinho. Nós, que nos apegamos muito aos nossos animais, parece assim que tá tirando um pedaço de você. E pra muita gente pode parecer, assim, muito bobeira, mas não é bobeira, gente. Quando alguém postar no Facebook, te falar que perdeu o animal de estimação, não acha, ai, que frescura, não. Então, porque, certamente, essa pessoa ama muito esse animal de estimação. Tem gente que nem liga pro animal de estimação, mas tem gente que ama, ama, ama e ama muito. Então, eu vou dar cinco dicas pra você que perdeu o seu animal de estimação, que ele fugiu, escapou, alguma coisa do tipo. Primeiro de tudo, você que tem Facebook, vai postar uma foto do seu animalzinho de estimação, falando aonde ele se perdeu, mais ou menos que horário que foi, certo, e se ele faz uso de algum medicamento. Por quê? Porque quando o animal faz uso de algum medicamento, a pessoa que acha e vê, rapidamente, ela vai querer devolver o seu cachorro. O Bertão, por exemplo, ele toma um remédio pra pele, entendeu? Então, eu já coloquei lá, ele faz uso de remédio. Então, se o teu cachorro faz uso de remédio, já coloca na hora. Outra coisa, se o seu cachorro for peludinho, for, sabe, esses cachorros que precisam de tosa, avisa nos pet shops que o seu cachorro sumiu e já deixa uma foto dele lá. Por quê? Porque, assim, se a pessoa que achou o seu animal for levado pra tomar um banho, o pessoal do pet shop já tá sabendo e vai ajudar essa pessoa. A terceira dica é você juntar o maior número de pessoas e sair procurando pelas ruas, de carro, de bicicleta, pé, o seu cachorro. Por quê? É, pode ser que ele esteja ali, por exemplo, o Bertão tava duas ruas pra baixo e eu, a Juliana, Ju, muito obrigada, minha irmã, Mi, muito obrigada, o Matheus, Matheus, muito obrigada. A gente saiu procurando, assim, pra tudo quanto é lado, só que ele tava ali pertinho, certo? Quarta dica, falar pro maior número de pessoas possíveis, colocar no rádio, certo? Por quê? Porque quanto mais gente souber, mais fácil vai ser de achar o teu animal de estimação. Então, sempre fala pro maior número de pessoas. Coloca lá no Facebook, pede pra compartilhar, divulga nos grupos de WhatsApp. Gente, hoje eu saí falando, chorando em todos os grupos, assim, porque toda hora que eu começava a falar, eu começava a chorar. E aí o pessoal se mobilizou, todo mundo, todo mundo, todo mundo, achou logo o Bertão. Foi, assim, foi coisa de horas, mas foi uma das piores horas da minha vida. Né, Bertão? E a quinta e última dica, quando o seu cachorrinho escapar, mantenha a calma, certo? Mantenha o foco de procurar, ok? Não adianta nada ficar parada chorando, não. Sai procurar o seu cachorro. E mantém sempre alguém em casa, Bruno, caso o seu cachorro estiver ali, né, ele achar alguém em casa. E uma dica muito importante pro seu cachorro, pra quando ele escapar, é você colocar aquelas medalhinhas de identificação. Eu confesso que o Bertão e o Zig, nenhum dos gatos tem. Eu vou providenciar isso já na terça-feira, porque segunda aqui é feriado. E vou colocar neles, porque quando acontecer de escapar, já sabe. E você que achar o animal de alguém, imediatamente posta no Facebook e pede pro pessoal compartilhar. Porque foi assim que a Ana Vitória fez e foi assim que a gente achou. Eu gostaria de agradecer muito a Ana pelo cuidado que ela teve. O Bertão deu água, deu ração, tirou foto, postou ele no Facebook. Ele lá todo, todo tirando foto, se achando. E eu gostaria de agradecer a Vânia, a minha cunhada Mariana, o Marcelo também, meu cunhado, que já entraram em contato com a gente pra gente achar logo o Bertão. Isso foi muito importante. E, gente, você que achar o animalzinho de alguém, por mais bonitinho que ele for, por mais fofo, mesmo que seja o animal dos teus sonhos, procura devolver. Porque, muitas vezes, é de uma criança. Eu não sou uma criança, mas o Bertão, ele me acompanha, assim, há muito tempo. Já ele vai fazer quatro aninhos. E ele, assim, é meu parceiro mesmo. Antes dele fugir, a gente tava dançando. E ele fugiu por uma bobeira que eu dei. Ele tirou um tapume que a gente tampa um buraco aqui e foi embora. Então, esse é o vídeo de hoje. Desculpa pelo horário que ele tá saindo. Possivelmente, ele tá saindo de madrugada, porque hoje meu dia foi muito corrido. Juntou todas as coisas que eu tinha que fazer do VEDA. Todas as coisas que eu tinha que fazer da vida. Eu tive que parar tudo, percorrer atrás do Bertão. Um super beijo. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E vem fazer parte da família do Consertando, que tá crescendo cada vez mais. Um mega super master beijo. Que vocês fiquem com Deus. Não desista dos seus sonhos nunca. Confia em Deus, calma nessa alma, que vai ficar tudo bem. Certo? Deus, ele sabe de tudo. Hoje foi ele que me acalmou. E eu pedi com muita fé. E coisa de 15 minutos depois, o Bertão já tava aqui em casa. Fiquem com Deus. Gratidão pela vida de cada um. Amo vocês. E eu fui! E o Bertão não vai aparecer, porque ele tá de castigo. Fui. Tchau, tchau.